Maria, 58 anos, notou manchas escuras no pescoço e achou que era sujeira, até descobrir que era o primeiro sinal de diabetes. Hoje eu vou revelar 12 sinais na pele que seu corpo usa para avisar sobre o diabetes. E o quinto salvou a vida de uma paciente. Olá, eu sou o Dr. Alexandre Amato. Você sabia que irisipela e candidíase podem ser sinais de diabetes? Hoje eu vou revelar 12 sinais de diabetes na pele que salvaram a vida de centenas de pacientes. Se você tem mais de 50 anos ou alguém na sua família tem diabetes, 70% dos diabéticos ignoram os primeiros sinais na pele e quando descobrem já é tarde demais. Em meus 20 anos tratando complicações vasculares do diabetes, esses sinais que você vai aprender em 5 minutos salvaram centenas de vidas. Então vamos começar pelos 4 sinais perigosos. Número 1, erisipela e outras infecções bacterianas. A erisipela que volta toda hora, erisipela recorrente, pode ser um sinal de diabetes descontrolado. É o seu corpo gritando por socorro. Infecções bacterianas como furúnculo, erisipela, são mais frequentes em diabéticos devido à menor resistência imunológica. Essas condições requerem tratamento imediato para evitar complicações graves. E esses sinais passam desapercebidos até mesmo por médicos não especializados. Número 2, candidíase e outras infecções fúngicas. Então, candidíase que sempre volta, candidíase recorrente e não cura mesmo com tratamento, seu açúcar no sangue pode estar elevado e alimentando os fungos. Pessoas com diabetes são mais suscetíveis a essas infecções fúngicas, como a candidíase que pode afetar áreas úmidas do corpo, incluindo as regiões embaixo da mama, ao redor das unhas, no canto da boca. A coceira intensa e a vermelhidão são sintomas comuns dessas infecções. Lembro de uma paciente que tratava diabetes dela com cipó de insulina. Perguntei para ela o que era e como fazia. Ela disse que era um cipó que nascia na casa dela, que ela fazia chá. Só que era muito amargo e ela tinha que encher de açúcar para conseguir tomar. Você conhece essa planta? Na época, eu não conhecia. 3. Acantose nigricans. A acantose nigricans é caracterizada por manchas escuras na pele, espessada e com textura veludada, geralmente localizada nas dobras do corpo, como manchas no pescoço, axilas, virilha e sob as mamas. Está frequentemente associada à resistência à insulina e pode ser um dos principais sinais de alerta para o diabetes tipo 2. Pause o vídeo, vá no espelho agora e olhe seu pescoço. Agora, você já notou alguma mancha estranha na pele? Comente aqui embaixo. 4. Dermopatia diabética. Bem, a dermopatia diabética é só uma mancha marrom clara que aparece na perna e indica alteração nos vasos. É conhecida como mancha de diabetes e aparece como lesões arredondadas de cor marrom clara, geralmente nas pernas. Essas manchas são indolores e não causam coceira, mas indicam alterações nos pequenos vasos sanguíneos devido ao diabetes. Sabe por que esses 4 sinais são os mais perigosos? Porque aparecem anos antes do diagnóstico. Atenção! Os próximos 4 sinais são silenciosos e que 90% dos médicos não especializados nunca associam ao diabetes. Além disso, o sinal 9 estava presente em todos os meus pacientes diabéticos. 5. Necrobiose lipoídica. É como se a pele começasse a ficar fina e brilhante, parecendo um papel manteiga que vai ficando cada vez mais frágil. Com o tempo, esse papel pode rasgar e é exatamente o que acontece com a pele nessas regiões. É uma situação rara e com o tempo, essas áreas podem ulcerar, exigindo cuidados médicos especializados. Já são 5 sinais. Quantos você reconheceu até agora? Se foram 2 ou mais, você precisa ver os próximos. 6. Xantomas eruptivos. Os xantomas eruptivos são pequenas pápulas amarelas que surgem subitamente, frequentemente nos glúteos, coxas e braços. Estão associados a níveis elevados de triglicerídeos no sangue, comuns em pessoas com diabetes mal controlada. E aí, até aqui você já identificou quantos? 7. Bolhas diabéticas. Essas lesões são bolhas em dolores que aparecem nas extremidades, parecem queimaduras como se a pele estourasse do nada, sem motivo aparente. Embora não sejam comuns, são exclusivas de pessoas com diabetes e geralmente cicatrizam sem deixar cicatrizes. 8. Escleroderma diabetorum. Sabe quando você veste uma roupa que encolheu no varal e fica apertando o pescoço, os ombros? É mais ou menos assim que a pele fica. Rígida, apertada, como se estivesse esticada demais. Também é uma situação rara que ocorre principalmente em pessoas com diabetes tipo 2. E agora vamos para os 4 sinais finais. Prepare-se, o próximo é ainda mais surpreendente. 9. Prurido ou coceira. Sabe aquela coceira sem fim, principalmente nas pernas, mas também nos pés e genitais? Pode ser a pele seca do diabetes. Fazer a boa hidratação da pele é essencial para minimizar esse sintoma. Marque alguém que precisa ver isso agora, mas se você tem 3 ou mais, pare tudo e já marca uma consulta médica. 10. Eritrasma. O eritrasma é uma infecção bacteriana que causa manchas avermelhadas ou acastanhadas, geralmente nas dobras da pele, como axilas e virilha. É mais comum em pessoas com diabetes devido à predisposição a infecções cutâneas. Se você já teve algum desses sintomas, escreva eu já lá nos comentários. Pode ajudar outras pessoas. 11. Paroníquia. São infecções nas unhas e furúnculos frequentes. Diabetes baixa sua imunidade. A paroníquia é essa infecção ao redor das unhas, causando vermelhidão, inchaço e dor. Diabéticos são mais suscetíveis a essa condição, que pode ser causada tanto por bactérias como fungos. Inscreva-se para não perder as dicas que salvam vidas. Porque 12 são furúnculos. São infecções profundas dos folículos pilosos, resultando em nódulos dolorosos preenchidos com pus. Pessoas com diabetes têm maior risco de desenvolver furúnculos devido à menor resistência a infecções. Então atenção, se você tem dois ou mais desses sintomas e sinais, procure um médico esta semana. Qual desses sinais você achava que não tinha nada a ver com diabetes? Comente lá embaixo, seu relato pode alertar outras pessoas. E como se prevenir? Além dos sinais já mencionados, é importante ficar atento a outras alterações na pele que podem indicar diabetes. Feridas que demoram para cicatrizar, cortes ou lesões que levam mais tempo para se recuperar, podem indicar níveis altos de glicose no sangue, o que interfere no processo de cicatrização. Lembra da minha paciente que tomava cipó de insulina? Hoje ela controla o diabetes e não apresenta mais feridas na pele. Conte a sua experiência. Então vamos falar os cuidados essenciais para a pele dos diabéticos. Para cuidar bem da pele e evitar problemas, aqui vão algumas dicas importantes. Primeiro, é essencial manter a higiene. Lave a pele com frequência e seque bem, mas evite banhos muito quentes, pois eles podem deixar a pele ainda mais seca. Além disso, não se esqueça da hidratação. Utilize cremes e loções apropriados para manter a pele sempre macia e saudável. E se você tem diabetes, cuidar da pele vai muito além de passar creme. Evite produtos com álcool, use roupas que deixem a pele respirar, seque bem cada dobrinha do corpo depois do banho, examine seus pés todos os dias e nunca ande descalço. E lembre-se, qualquer ferida, por menor que pareça, merece atenção imediata. Você sabia que alguns sinais na pele podem ser apenas o começo? Em muitos pacientes, o que começa com uma mancha ou ferida evolui para algo mais sério. Quer entender essa relação surpreendente e como se proteger? No próximo vídeo, vou mostrar o alimento único que, se retirado da sua alimentação, pode reverter precocemente esses sinais. Clique já e não perca!